Fala aí, Shell, tudo certo com vocês? Bom, agora sim temos tudo em ordem, tá? Depois que o volante José Martínez foi anunciado oficialmente pelo Corinthians e, portanto, está liberado para finalmente fazer sua estreia, foi a vez do fantasma espanhol, o atacante Héctor Hernández, que até então ninguém nem sabia se o cara realmente existia, ser anunciado hoje mais cedo. E como foi tudo feito a tempo, né, fiel, não foi feito as coxas em cima da hora, ele é mais um que vai poder reforçar o elenco do Ramon já nessa quinta-feira. E por sinal, como ele treinou com o grupo praticamente nos mesmos dias que o José, eu não sei não se ele já não estreia essa semana, tá? O volante eu sei que vai começar jogando porque vazaram informações que ele teria sido testado no time principal antes do jogo contra o Fortaleza. Agora, com o espanhol, não é nenhuma questão dele ser bom ou não, de ter se adaptado ou não, é fato que não dá para continuar com Pedro Raul ou Yuri Roberto. Pô, o Yuri, só por Deus, cara, voltou depois de duas semanas parado e parecia o mesmo de sempre. É obrigação do Ramon sair dessa matrix e colocar o cara para jogar, porque não tem outra opção. Ele pode estar sem jogar, sei lá quantas semanas, mas se ele não ganhar a posição desses dois patetas até o fim de semana, o cara pode devolver e falar que foi um engano. É impossível um centroavante não entregar mais do que esses dois. Pelo menos uma cara a cara ele vai receber. E aí eu quero ver só o que ele vai fazer. Tá? Dos três ele é mais experiente, tá? Só lembrando. Tem cerca de 30, 31 anos, então vamos ver se aprendeu alguma coisa nesse meio tempo. Enfim, já deu para ver que ele entra pressionado, né? Mas também se fizer um gol, se fizer um joguinho mais ou menos, já vira ídolo no dia seguinte. E é isso. Seja bem-vindo, Hector. Saiba que a Fiel está com você, irmão. Bom, e foi lançada hoje pela manhã a nova camisa 3 do Timão para a temporada 24-25. Modelo que vem aí com algumas peculiaridades em relação às anteriores. Tendo, por exemplo, o símbolo da Nike na vertical. Uma coisa que muitos não gostaram, eu particularmente estou nesse time, mas é uma novidade que a Nike trouxe. O símbolo do Corinthians também, metade preto, metade branco. E mais aí o calção, metade preto e metade branco, seguindo aí os padrões do uniforme. Enfim, no geral, um modelo bem exótico para ser mais honesto, mas que já caiu nas graças de alguns torcedores por aí. E detalhe, diferente dos anos anteriores, a camisa tem a sua estreia marcada para acontecer, Fiel, em jogo do futebol feminino. Ainda sem data confirmada, claro, mas certamente antes do dia 1º de setembro, que é o aniversário do clube. E quando teremos aí o jogo com o Flamengo na Neokímica Arena, que até vão usar o uniforme, beleza. Mas a primeira aparição mesmo vai ser com as minas. E lembrando que a inspiração dessa vez foi a luta contra o racismo, seguindo aí o significado dos dois primeiros modelos lançados esse ano. E que o lançamento oficial nas lojas só vai acontecer no dia 3 de setembro, tá? Certamente com preços bem acessíveis, entre R$ 350 a R$ 700 para o modelo mais caro. Pois é, é uma luta antirracista, legal, mas já mais elitista, né? Pra que fazer uma com preço mais em conta? Enfim, cara, confesso que até mudei de opinião com relação ao primeiro vazamento. Acho que esse modelo é um pouquinho melhor do que os anteriores, né? Esse amarelo e aquele do Japão. Mas ainda mantenho a minha opinião que o último uniforme que a Nike acertou de fato foi o de 2022. Aquele roxo das minas é muito lindo e, infelizmente, não conseguiram fazer algo na mesma magnitude. Mas e vocês, o que acharam? Vai ser memorável? Não vai? A Nike acertou? Não acertou? Qual que é a de vocês? Comentem aí. Como gostam de ver o circo pegar fogo na NFL? Depois de tanto falar, gritar, espernear, um grupo de 90 conselheiros lá no Parque São Jorge finalmente entrou com o tal pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo, que foi enviado aí ao Romilton Major, o presidente do Conselho Deliberativo do clube. E esse grupo, fiel, só pra explicar, tem ali como seu porta-voz um Mário Gobbi, mas reúne também vários conselheiros de várias chapas diferentes, tanto da oposição quanto da situação, que resolveram se juntar, visando aí um bem maior pro clube. Olha só que pessoas caridosas, né? Só querem o bem do Corinthians, com certeza. E claro, não podia ser diferente, usaram o caso da Vaidbet como motivo principal pra essa decisão, onde foram usadas as declarações à polícia do Cubão, Alex Cassundé e até mesmo de ex-membros da diretoria. Mas também tem lá, fiel, o episódio do soco do Augusto no torcedor do Cruzeiro, que em nota, eles dizem que o cargo de presidente não dá o direito a quem quer fazer justiça com as próprias mãos. Sendo que, curiosamente, né? Olha só que coisa. Há menos de um ano atrás, o Alessandro, ou foi o Duílio, agrediram o juiz no intervalo do jogo contra o Grêmio. Curioso, não? E não tô nem desmerecendo se foi certo ou não. Fato é, aconteceu e não julgaram como estão fazendo agora com o Augusto. E outra, eu tô por fora desse mundo judicial, confesso. Mas assim, condenar o Augusto pelo carinho que ele fez no cara é sacanagem. Vai ver, tava sujo na hora, tava com alguma mosca e o Augusto quis limpar, não sei. Porque tapa aquilo não foi. Jamais. Enfim, alegaram também mais alguns ferimentos ao estatuto do clube. E agora, o Romeu Tuma Jr. terá até cinco dias pra encaminhar sua decisão à Comissão de Ética, que vai marcar uma audiência com o presidente. E em caso de destituição do cargo, um de seus vices assumiria e, se eu não me engano, convocaria uma nova eleição no Parkinson Jorge. E aí, já viu, né, fiel? Nem preciso falar o que vem a seguir. Bom, não é como se o Augusto também não tivesse dado motivos pra isso. Mas acho que todo mundo já sabe que não é pelo que ele fez. E sim, por quem fez, né? Mas deixa abaixo. Vamos ver até onde isso vai. E olha só que coisa, hein, fiel. A negociação do Yuri com o Southampton na Inglaterra até que é bem aceita pela torcida. Pra falar a verdade, acho que 90% está implorando pra isso acontecer. Mas como o racional quase sempre tem que pesar mais do que o emocional, a diretoria avalia que não compensa negociar o Yuri por empréstimo com uma simples obrigação de compra, que nem sabe se vão exercer ou não. A intenção, na verdade, fiel, é negociar somente se aceitarem trocar a opção por obrigação de compra e se conseguirem contratar o Arthur Cabral. As negociações que, por sinal, são bem parecidas, onde o Corinthians tenta um empréstimo com obrigação de compra, que depende de metas a ser batidas, praticamente o meio termo entre a opção e a obrigação, até agora não foi aceita pelos portugueses. Na verdade, ainda está sendo discutida, tá? E apesar de quererem recuperar o investimento que fizeram no atacante, de cerca de 20 milhões de euros, até estariam dispostos a negociá-lo por 15 milhões, que é o valor, inclusive, que o Corinthians quer pôr na cláusula de obrigação de compra. Ainda assim, né, fiel, vamos ser sinceros, é bem capaz que vão acabar não trazendo o Arthur Cabral e nem se livrando do Yuri, tá na cara isso. Se brincar, não vão nem trazer um centroavante até o final da janela, e o ataque só vai ter o espanhol de novidade, que tudo bem, nem jogou ainda, pode ser esse cara, pode ser o nosso vejete 2.0, só que o momento do Corinthians não permite mais só ter esperança, precisa de uma garantia. Mas é isso, né, fiel, demoraram pra tomar uma decisão e agora estão aí, correndo atrás, desesperados atrás de alguém. Quem poderia imaginar que contratar um centroavante era tão urgente, né, olha o tempo que perderam. Agora se vira, fiel, se vira. É, e o Corinthians que desistiu e agora voltou atrás do Eric Pulga. Pois é, ele que foi um dos primeiros nomes cogitados nessa janela, tinha tudo pra vir no começo dela, mas eu não sei se foi o Ceará que dificultou, se foi a diretoria que desistiu, só sei que voltaram a negociar nessa semana, de acordo com a rádio Itatiaia, fiel, pra uma contratação em definitivo que só aconteceria no começo do ano que vem. Sim, não é pra vir agora. O Ceará liberou o atacante pra negociar salário e tempo de contrato, mas liberação mesmo, só no final da temporada, já que eles alegam estarem reta a final do brasileiro e brigando por esse acesso. Então não faria sentido você liberar um de seus principais jogadores e perder a chance da vida de voltar pra elite. E beleza, estão certos quanto a isso, o que eu não acho certo é o Corinthians aceitar, porque o nosso ano ainda não acabou, fiel, ainda estamos brigando por alguma coisa, e ninguém sabe se vamos terminar o ano rebaixados, campeões, ou sem classificar pra nenhuma copa no ano que vem, se for trazer alguém que seja pra agora, tem que aproveitar que a janela ainda tá aberta e negociar enquanto é tempo. Pô, até acho ele uma boa aposta e tudo mais, 16 gols e 3 assistências em 35 jogos esse ano, mas teria que vir pra ontem. Não é como se o elenco estivesse completo. Acabou de sair o Wesley, por exemplo, uma peça importante, e você só vai repôr daqui 4 meses? Me poupe, né? Então desistam e corra atrás de outro enquanto é tempo, porque se cair pra B, amigão, não vai ter clima pro anúncio do Puga não, certo? Então fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai tá me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Tchau, tchau!